A reta A4 é uma reta eletrônica de design alemão inovador, que possui um painel de funções integrado ao seu cabeçote, que conta com instruções por voz para cada um de seus parâmetros. Diminui a velocidade O grande diferencial da A4 se dá por conta de seu sensor de levantador de calcador, que identifica a presença do tecido e levanta automaticamente o calcador, sem a necessidade de ser acionado pelo pedal de postura. A A4 trabalha com lançadeira japonesa, permitindo que o sistema de corde trabalhe com perfeição, mesmo em alta velocidade de trabalho, 5.000 RPM. O botão de reset da A4 facilita a restauração dos parâmetros de fábrica, para que o operador tenha facilidade no manuseio do equipamento. Além disso, a A4 possui entrada USB, que pode ser utilizada para carregar diversos dispositivos eletrônicos, como por exemplo, celulares. O que estão a fazer da A4 social? Todo o tempo para fizer a A4 teihu mulher deNDE2, que pode ser usada para har Compte pronóstica material do equipamento. O que está planejado? O que está planejado?